Os mortos estão vivos. Essa é a história de hoje. Os mortos estão vivos. Curtem, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos. Você não é inscrito ainda no canal. Vida, vem se inscrever. Vamos lá para a leitura. Eu sou Carolina. Eu comprei uma casa na Carolina do Norte. Tive que me mudar por causa da minha faculdade de pegagogia. Os preços estavam bem acessíveis. Sabe, na foto eu vi que era uma casa simplesmente linda e esbelta. Mas o que me intrigou de verdade foi o preço dela. Estava muito abaixo do que uma casa daquela valia. Uma casa por 15 mil dólares. Estava de brincadeira. Chegou o dia em que eu me mudar e viajei para Carolina do Norte. Chegando no endereço, notei que a minha casa era a última casa da rua. O que me assustou de verdade não foi isso. Mas sim que era uma casa ao lado do cemitério. Ignorei, mobilei a casa e comecei a morar nela. Até aí tudo bem. Até que cada vez que uma pessoa falecia, era enterrada no cemitério. No dia do acontecido, na madrugada, eu escutava sons estranhos vindo do cemitério. Às vezes, eu escutava vozes e sussurros na madrugada. Eu sempre perguntava para os vizinhos se eles escutavam barulhos estranhos à noite. Porém, eles me ignoravam e mudavam de assunto. Decidi colocar uma câmera na janela do quarto em direção ao cemitério. Na noite em questão, fiquei atenta e os barulhos começaram. Mas dessa vez, as vozes e os sons eram mais nítidos, com um ritmo frenético. Até que eu escutei um grito estidente que ecoou pela casa inteira. Fiquei assustado e me cobri com o meu cobertor. Até caí no sono. Na manhã seguinte, acordei pensando no que tinha acontecido na casa. E fui verificar a câmera. Porém, a câmera não estava na mesma posição que eu havia deixado. Estava apontada para baixo. Verifiquei a câmera. No começo, tudo normal. Mas ao passar dois minutos, podia se ver sombras passando de um lado para o outro. Até que, de repente, uma dessas sombras flutuou lentamente do chão e veio rapidamente para a câmera. Fazendo ela cair para baixo. Eu rapidamente procurei um apartamento e me mudei. Agora eu sei porque o preço estava tão baixo. Os mortos estão vivos. É, né? O preço da casa estava por 15 mil dólares. Tinha uma casa na Carolina do Norte que estava com esse preço. E ela não sabia o porquê, né? Só depois que ela descobriu. A casa era assombrada. Era próximo ao lado, assim, do cemitério. Então, essa foi a história de hoje. Espero que gostem, que curtam, que comentem o vídeo. Se você não é inscrito no canal, convida a me inscrever. Isso ajuda muito. Se você gosta de história de terror, desses tipos de contos, se inscreva. Dê essa força aí. E até o próximo vídeo de história real de terror. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí